Música Atenção eleitores que votam na escola municipal Reinaldo Alves Costa no Triângulo. O cartório eleitoral da zona 224 informou que vai haver alteração de local das sessões que funcionam na escola. A decisão foi tomada porque o prédio está em obras e o serviço não será concluído até 15 de novembro, dia das eleições. As sessões 24, 58, 59, 60, 61, 110, 131 e 162 vão funcionar na escola municipal Dom Bosco, que fica na avenida João Batista Vigiano, também no Triângulo, a cerca de 120 metros de distância da escola Reinaldo Alves Costa. Música